Oi, amores! Tudo bom com vocês? Eu voltei! E agora é pra ficar! Quem tava com saudade de mim aí? Hum? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu construí o meu home office. Home office, não sei, né? Pode ser o seu cantinho de estudo, o seu cantinho da casa pra trabalhar, por o que você quiser. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz gastando super pouquinho. Eu economizei, mas economizei de uma outra maneira, amiga, que tu você tá querendo economizar? Pega essas dicas. Claro que eu tenho muitas dicas, mas claro que tem DIY também, senão não teria o que? O canal da Mandia? Não é, amiga? Então já não esquece do meu gostei, tá bom? Que a Mandia fica muito feliz com o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não conhece por aqui e se é muito bobo lá, bora customizar! Eu comecei fazendo painel pra isso eu medi com régua pra ficar bem certinho. Eu usei ao todo 32 preguinhos. São preguinhos bem pequenininhos pra ficar invisível e martelo, claro. Eu fui fazendo 4 fileiras de 7 preguinhos com 10 centímetros de distância cada um. Sendo que nas 2 fileiras no meio eu coloquei 4 pregos a mais. 2 em cima e 2 embaixo. Com uma linha, essa linha de crochê, ela é toda coloridinha, mas pode ser da cor que vocês quiserem. Eu quis fazer pra combinar bem quente com o meu cantinho todo aqui. E fui passando a linha por todos os pregos. Não tem um desenho específico, sabe? Mas é legal a gente passar por todos os pregos e ir fazendo ligações, sabe? O meu ficou assim. E esse é o meu painel do meu home office, gente. E aí vocês soltam a imaginação pra pregar o que vocês quiserem. Nessa parte do meio eu fui colocando bilhetinhos. Também coloquei imagens, fotos, contas pra pagar. Toda parte que eu tinha que ver, ficar visível e ser mais importante. Nesse cantinho são minhas inspirações. No meio as coisas importantes pra lembrar. E do ladinho as contas pra pagar. Lá no finalzinho. Aquelas coisinhas que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, sabe? Entre o painel e a televisão eu coloquei um quadrinho e um ganchinho pra prender o meu fone que é super fácil pra fazer esse fone direitinho. Eu usei o meu fone que eu já tinha e feltro, claro, né, gente? Com feltro fica tudo mais fácil. Cortei um triângulo assim e prendi um de cada lado do fone. É legal a gente medir antes de colar. Eu usei cola permanente, sabe? E coloquei um triângulo no meio pra fazer todo o sentido da orelha direitinho. Super fácil essa dica, amiga. Por que você ainda não tem um fone de gatinho? Pra decorar tem muitas dicas aqui no canal. Já ensino como fazer essa caixinha de som. Daí coloquei notebook, coloquei meu mouse, uma xícara de café, um vasinho de flores e o planning que eu já ensinei no canal. Esses dois potinhos também. Coloquei aqueles potinhos baratinhos, sabe? E tudo pra dar um sentido. Na minha caixinha de som tinha essa toda velha com esse paninho todo manchado e eu abri ela pra tirar esse tecido que fica envolvendo a caixinha de som. Aposto que tu tem uma em casa aí, amiga. E coloquei esse tule. Ele é todo bordado, mas pode ser o que você tiver em casa. Só precisa ser um tecido furadinho. E com cola permanente eu apliquei um pouquinho e fechei a caixinha normal. Olha como fica fofo e bem diferente. E está pronto. Super fácil. Bora customizar, né amiga? Embaixo da minha mesa eu coloquei essas caixas que eu comprei por R$19,90. Foram super baratinhas. Um achado. E coloquei algumas pastas também. Uma lixeirinha. E ficou super organizado. Olha que fácil, amores. E fica muito fofo. Daí vocês podem decorar como quiser. Eu gosto bem colorido. E ficou assim. E aí? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça daquele gostei e de se inscrever no canal. Me conta aqui nos comentários qual foi o DIY que você mais gostou. qual foi a dica que você falou preciso. E pega essas dicas, amiga. Decora o seu home office e me manda lá no Instagram me marcando. Eu sou Amanda Morveco por lá. Eu vou amar ver, tá bom? Pode marcar a hashtag e bora customizar também que eu vejo tudo. Tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Bye!